Tereza de Justiça, Tereza de Glória, Tereza de Vida, Tereza de História Tereza de Justiça, Tereza de Glória, Tereza de Glória, Tereza de Glória Tereza de Vida, Tereza de História, Tereza de Terra, Tereza de Gente, Tereza de Luta, Tereza de Vente, Tereza de Bebe, Tereza de Splendor, Tereza de Sonhos, Tereza de Amor, Tereza do Povo, Tereza da Favela, Tereza do Quilombo, Tereza de Benguela Tereza de Tereza de Glória, 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 Tere Música 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 Música